A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Debaixo da torre não sei se é muito boa ideia Quer ver o poder dos Fiends Alpha? Não O que? Oh 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 man Que isso é o poder dos Shinzhao k Matar o time inteira Man, olha este resto man É um Vygar carajo Man, vira-te a ele, caralho, foda-se Zf tiring oh my god man I knew he was going to jump Ele é limpo Ele é o mesmo Ele é o mesmo F***ing L 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 F***ing L